e olá pessoal estamos aqui em serra negra bezerros e hoje tá um frio cabeludo olha a serração uma pracinha aqui amanhã gente muita gente bonita olha a serra negra bezerra Amém. Aqui a pelinha da serra, começou a chover, aquela chuvinha fina. Um barreiro, estamos em cima do Lagedo. Um barreiro, estamos em cima do Lagedo. Um barreiro, estamos em cima do Lagedo. Estas casas tudo está alugado. Esse prédio amarelo é uma posada Fui